Lá onde o sol Há um sonho que não para de aumentar Cada letra é um grão por semear Eu vou ler por ti, tu vais ler por ti Tu vais ler porque acaba de nascer Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, inovar para não perder Juntos mais fortes, para quem depois vier Para quem depois vier Qualquer palavra é um caminho Com tantas léguas Por percorrer Começa agora e é um instantinho Não tarda nada Já sabes ler Cada história que tu ligas é um abraço Cada abraço que tu vês é mais um passo Tu vais aprender, tu vais conhecer Tu vais entender que é para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, inovar para não perder Juntos mais fortes, para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, para quem depois vier Incluir e preservar, para quem depois vier Incluir e preservar, para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, inovar para não perder Juntos mais fortes, para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Incluir e preservar, para quem depois vier Vais aprender a ensinar, vais ensinar a aprender Educar para recuperar e acontecer Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti